Música Bem senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos, dicas do CC, com as aplicações de regra de 3. Neste, vamos começar com o problema de regra de 3 simples. Para chegar ao trabalho, José gasta 2 horas e 30 minutos, dirigindo a velocidade média de 75 km por hora. Se eu aumentar a velocidade para 90 km por hora, o tempo gasto em minutos para José fazer o mesmo percurso é. Então, senhores, trata-se de um problema bastante simples, só com detalhe, que nós devemos, já que ele está interessado que você determine o tempo em minutos, vamos logo transformar essas 2 horas e 30 minutos em minutos, que equivale, então, a 150 minutos. Bom, senhores, as nossas grandezas, velocidade e tempo. A nossa estruturazinha, fazendo aí pelo METFLASH, temos as grandezas, os seus valores e a extração do X correspondente a A. No nosso caso, nós temos na nossa primeira frase, que 150 minutos é o tempo que o José gasta para fazer o seu percurso trabalhando ou usando 75 km por hora, viajando a 75. A pergunta é em quanto tempo, quantos minutos, o José gasta para fazer o mesmo percurso, passando a usar a velocidade de 90 km por hora. Senhores, então, nós vamos estruturar a nossa equaçãozinha. Então, vamos ficando aqui com a grandeza segurada em minutos, que é a grandeza do pedido, e aqui nós temos a nossa equação iniciada, X igual a 150. A outra razão é dada pela nossa indagação ou a nossa análise. Senhores, com 75 km por hora, José gasta ou leva 150 minutos para fazer o percurso. Senhores, se ele passar a usar ou andar com 90 km por hora, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo para fazer o percurso. Se ele aumentou a velocidade, senhores, ele vai ter que diminuir ou ele vai diminuir o tempo. Então, senhores, se ele diminui entre 75 e 90, o menor, dá menor a resposta, o menor vamos usar em numerador. Ou seja, ele vai ficando 75 sobre 90. Bom, senhores, aqui é só uma conta simples de multiplicar, 150 vezes 75 sobre 90, várias maneiras, simplificando, etc. Nós chegamos, então, a 125 minutos. No nosso caso, a opção correta é a opção D. Então, senhores, é um problemazinho simples, mas que envolveu uma transformaçãozinha, no caso do tempo de hora e minutos a minutos. Senhores, o mais interessante. Com 210 sacos de farinha de 60 kg cada um, pode-se fazer 180 sacos de pães com 40 kg cada um. Quantos quilogramas de farinha serão necessários para produzir 120 sacos de pães, pesando 80 kg cada um? Então, senhores, quantos quilogramas de farinha é o que interessa, que nós temos as nossas 5 opções. Senhores, vamos dar aqui uma seguinte diminuição aqui nos dados do problema. Nós podemos citar que 210 sacos de farinha com 60 kg cada um, isso aqui nós temos sempre uma constante em termos de 60 kg, e multiplicados por 210 chegamos a 12.600 kg de farinha. Então, 210 sacos de farinha com 60 kg cada um, nós enxugamos, em outras palavras, aqui o saco, passamos até então apenas a grandeza farinha. Da mesma maneira, se temos 180 sacos de pães com 40 kg cada um, nós podemos enxugar os sacos aqui, ou seja, 180 sacos de pães com 40 kg cada um, nós vamos ficar com 7.200 kg de pães. É a outra grandeza reduzida. E, afinal, senhores, 120 sacos de pães com 80 kg cada um, totalizam 9.600 kg de pães. Então, o problema se reduz a essas grandezas, ou seja, quilos de farinha e os quilos de pães. São as duas grandezas e a outra, quantos quilogramas? Então, senhores, nós podemos citar aqui o seguinte, com 7.200 kg de pães, ou então 7.200 kg de pães, são necessários 12.600 kg de farinha. Para chegarmos a fabricar 9.600 kg de pães, são necessários mais ou menos quilos de farinha. Então, senhores, aqui já armada a nossa proporçãozinha, vamos começar a nossa equação, nosso x é igual a 12. A pergunta, 7.200 kg de pães são fabricados com 12.600 kg de farinha. Para chegarmos a produzir, a fabricar 9.600 kg de pães, vão precisar de um maior ou de um menor número de quilos de farinha? Maior, não é, senhores? Já que aumentamos aqui a quantidade de pães, vamos ter que aumentar a quantidade de farinha. Então, se vai dar maior entre os 7.200 e 9.600, o maior é 9.600, ele é quem vem a numerador. Bom, senhores, aqui é uma questão de simplificar e multiplicando esses valores, chegamos, então, a 16.800 kg de farinha necessários. Então, a opção, no caso, a opção C. Senhores, 5 trabalhadores de produtividade padrão e trabalhando individualmente, beneficiam ao todo 40 quilos de castanha por dia no trabalho de 8 horas. Continua, considerando que existe uma encomenda de 1.500 toneladas de castanha para ser entregue em 15 dias úteis, quantos trabalhadores de produtividade padrão devem ser utilizados para se atingir a meta pretendida trabalhando 10 horas por dia? Então, senhores, ele está interessado no tempo, em termos de horas por dia, nós temos aqui essas 5 opções. Vamos aqui estruturar um pouco o problema. Nós temos aqui, no caso, as seguintes grandezas. Trabalhadores, quilogramo, dia e horas. Então, senhores, a nossa primeira frase está toda completinha. 5 trabalhadores trabalhando individualmente, beneficiam 40 quilos de castanha por dia, em um dia. Trabalhando em cada dia 8 horas por dia. Bem, senhores, aqui vamos à complementação da outra frase do problema, a frase da pergunta. Então, considerando que existe a encomenda de 1,5 toneladas, em outras palavras, 1.500 quilos, para ser entregue em 15 dias úteis, quantos trabalhadores de produtividade padrão devem ser utilizados? utilizados quantos trabalhadores é o nosso x e devem ser utilizados para atingir a meta pretendida se eles passarem a trabalhar 10 horas por dia. Então, senhores, aqui nós temos os nossos dados. Vamos, então, à nossa equaçãozinha. Já para iniciá-la, vamos usar o nosso x igual a 5. Nossa perguntazinha aqui. Bom, se temos... Agora, vamos individualizá-las em relação sempre a trabalhadores. 40 quilos de um produto, de castanha, no caso aí, são produzidos por 5 trabalhadores. Senhores, se passarmos a 1.500 quilos do produto, vamos precisar de um número maior ou menor de trabalhadores maiores, não é, senhores? Então, entre 40 e 1.500, o maior é 1.500, ele é quem vê o numerador. Aqui estamos estruturando a nossa equaçãozinha. Da mesma maneira, hora por dia e trabalhadores. Digamos, trabalhando 8 horas por dia, precisamos de 5 dias. Você fala uma pergunta independente da que está aqui acima. 8 horas por dia sendo feito o trabalho, realizando o trabalho, precisamos de 5 trabalhadores. Esse mesmo trabalho, passando a usar ou a trabalhar 8, 10 horas por dia, vamos precisar de um número maior ou menor de trabalhadores? Menor, não é, senhores? Aqui, aumentamos a hora, vamos precisar de menos trabalhadores. Então, o maior é 10, então, fica a ser, no caso, 8 de, desculpe aí, 8 horas por dia, precisamos de 5 trabalhadores. Se aumentarmos o número de horas por dia, precisamos de um número menor de trabalhadores. Então, senhores, por isso, o nosso 8 é quem vê o numerador, resposta menor, menos. Aqui, no caso, em um dia de serviço, ou serviço realizado em um dia por 5 trabalhadores. Se aumentarmos o número de dias para a execução dos serviços, senhores, vamos precisar de um número maior ou menor de trabalhadores? Menor. Então, devido a isso, o 1 vai ficando em numerador e o 15 é denominador. Bom, senhores, multiplicando, simplificando as possíveis operações básicas, da matemática aqui, no caso, chegamos a 10 trabalhadores e a opção correta para o caso, a opção B. Senhores, deixamos, então, essas 4 questões para os senhores. Valeu! Bons estudos e até a próxima!